Hello guys! Aqui é a Teacher Sofia da Skylimit Idiomas e no vídeo de hoje a gente vai ver algumas frases super úteis que vão te ajudar a falar inglês ou a se virar naquela viagem pro exterior que tu tá te programando pra tu poder se comunicar sem desespero e sem pagar amigos, sabe? E eu vou falar primeiro sobre alguns termos que tu vai usar muito no teu dia a dia. Quando tu chegar em algum lugar, tu pode dizer excuse me, excuse me significa com licença e pra chamar atenção de alguém também, a gente fala excuse me, a gente não vai falar não, gente, não fala assim, a gente chama excuse me, tá? Lá eles são bem corridos, bem educados. Pra pedir alguma coisa, tu deve dizer please, por favor. Gente, please é muito usado, eles dizem please em todas as perguntas, em muitas coisas. E pra agradecer alguma ajuda, pra agradecer com licença, pra agradecer por tudo e mais um pouco, vai dizer thank you, que é obrigado. Thank you. E ah, guys, sobre o thank you, tem um post no blog da Skylimit Idiomas com várias formas de dizer obrigado em inglês. Então eu vou deixar ele aqui na descrição pra quem quiser dar uma conferida lá no blog e aprender um pouquinho mais. Bom, e se a pessoa te falou thank you, obrigada, tu vai responder com you welcome. You welcome é de nada. E se tu quiser se desculpar, qualquer coisa também, diga I'm sorry or just sorry, desculpa. E agora eu vou focar em frases pra algumas situations, pra algumas situações que podem acontecer lá, tá? Então, guys, pra cumprimentar alguém e ser educado, algumas frases que vocês podem dizer são Good morning, bom dia, good afternoon, boa tarde, good evening, boa noite. Pra quem tá chegando, né, sei lá, sabe a noite que tá chegando num restaurante, good evening, boa noite. Ou hello, ou hi. E se alguém na rua, em uma loja, no parque, te para e te pergunta assim How are you? Ou how are you doing? Que significa como você está. Tu pode responder I'm good Estou bem I'm great Estou ótima I'm great I'm so, so I'm so, so Mais ou menos Ou I'm not so good I'm not so good Não tô muito bem E aí, se tu precisar ir em algum lugar, alguma loja, restaurante, algum estabelecimento onde tu precise comprar alguma coisa Além de apontar e fazer gestos Querem ser fácil, são muito, muito importantes Tu pode perguntar Excuse me, can you help me, please? E ó, você usou o excuse me Com licença, né, pra chamar a atenção da pessoa Excuse me, can you help me, please? Com licença, você pode me ajudar, por favor? E pra saber o preço de alguma coisa, de algum objeto Tu pode perguntar How much is it? How much is it? Quanto custa isso? E se tu não sabe o nome da coisa ou do objeto, tu pode perguntar How do you say that in English? Apontando pra aquela coisa, né? Que aí tu tá perguntando como se diz isso em inglês? How do you say that in English? Aí tu quer olhar aquele objeto, tu pode perguntar Can I see that? Can I see that? Posso ver isso? Tu quer tocar, tu quer ver como é? Can I see that? Se tu não tá entendendo o que a pessoa tá te falando Tu pode perguntar Can you repeat that, please? Can you repeat that, please? Tu pode repetir isso? E gente, é importante usar o please? Porque se tu disser repeat, 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 eles podem achar que tu tá sendo rude Então cuidado, vão ser sempre cordiais E usar o please Can you repeat that, please? Tu pode repetir, por favor? E aí, já aproveitando, tu pode falar que tu não fala inglês E aí tu pode dizer I don't speak English very well Eu não falo inglês muito bem Porque daí a pessoa já vai te entender e já vai querer te ajudar, né? De outra maneira, com mais gestos, enfim I don't speak English very well E aí, se a pessoa te ajudou, tu pode dizer Thank you! E se tu não vai comprar aquele produto, tu pode dizer I'm just looking I'm just looking Eu tô só olhando, sabe? I'm just looking E se tu realmente for comprar e tu quiser pagar Tu pode dizer I want to pay Que daí eles já vão te direcionar pro caixa, né? I wanna pay Eu quero pagar E aí, minha filha, meu filho, tu paga Tu paga, tu paga, a gente sempre paga, né? E na hora de ir embora do estabelecimento ou do lugar que tu tá Seja educado, né? Diga good bye Or bye See you Até mais, sabe? See you See you soon Até breve Ou até mesmo tu pode dizer Have a good day Have a good day Tenha um bom dia Isso muito Have a good day Então, guys, essas foram as frases de hoje Eu espero ter ajudado vocês Se tiver alguma outra frase que vocês queiram saber Por favor, escrevam nos comentários Eu vou adorar responder os comentários E ler os comentários E ler os comentários de vocês Thank you very much Kisses Goodbye Bye Tchau, tchau!